No último dia 12 de fevereiro, a Aston Martin apresentou seu carro para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Como sempre, utilizaram a tradicional cor verde e de novidade a redução no número de patrocinadores, dentre eles a XP e a Porto. Para quem não se lembra, para quem não sabe, a XP e a Porto patrocinaram a Aston Martin na temporada de 2023 e também Felipe Drogovic. E será que, com a saída desses dois patrocinadores, o futuro do piloto brasileiro na equipe britânica está ameaçado? Outras vias, até melhores, podem aparecer? É sobre isso que nós iremos discutir no vídeo de hoje. Meu nome é Dan Sticke, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não há inscrito, se inscreva, deixe o seu like e, se quiser, tem o QR Code aí na tela para você fazer uma doação para o nosso trabalho. Também, cogite virar membro. A partir de 1,99 você vai poder assistir a todas as corridas da Fórmula 2 no grupo de membros e também vai poder participar do nosso sorteio, que nesse mês é uma miniatura do Sérgio Pérez, aquela Red Bull de 2001 do GP da Turquia, aquele carro branco especial. Então, não perca tempo, vire membro já e apoie o nosso trabalho. Então, sem mais nenhuma enrolação, bora para o vídeo. A apresentação desse início de ano do novo carro da Aston Martin gerou muitas dúvidas na cabeça dos torcedores brasileiros. Isso porque, como eu já falei, XP e Porto não estavam estampadas no carro da equipe britânica. Mas a Banco Master, que é uma das patrocinadoras de Felipe Drogovic, estava na asa traseira, assim como a Localiza, só que nesse caso, no capacete do piloto brasileiro. Então, por que será que duas estavam e duas não estavam? XP e Porto saíram dos braços de Felipe Drogovic, não apoiam mais o piloto brasileiro? É isso que eu já de início quero tranquilizar vocês. Pessoal, eu conversei com a assessoria do piloto brasileiro e eles me confirmaram que, em relação aos patrocinadores, continua tudo igual. Então, XP e Porto continuam com Felipe Drogovic, assim como o Banco Master localiza e também a Estilo, que não apareceu no carro. Então, podem ficar tranquilos em relação ao piloto brasileiro e continua sendo apoiado por todas essas marcas. Mas, mesmo assim, ainda há aquela dúvida. Por que não foi apresentado no carro? É isso que nós vamos discutir agora. A explicação mais provável para esse acontecimento é um atraso nas renegociações entre os dois patrocinadores, XP e Porto, com a Aston Martin. Galera, o ano de 2023 já passou, 2024 é uma nova situação, novos valores são negociados. Inclusive, Felipe Drogovic quer correr uma temporada completa em alguma categoria. Então, tanto o XP quanto a Porto devem estar negociando novos valores. Talvez uma redução ali com a Aston Martin para poder apoiar o piloto brasileiro em uma outra categoria. Ou até mesmo a Aston Martin pedindo valores surreais, valores muito altos. Então, por isso, há essa renegociação. Se fosse algo simples, já de acordo com as duas equipes, já estaria presente no carro. Já teria sido anunciado. Mas, como não foi, está tendo algum embate nos bastidores para que o acordo seja selado. Mas, no início de temporada, não foi apresentado. Mas, pode muito bem aparecer já na primeira corrida. Talvez até na pré-temporada da Fórmula 1. Então, vamos aguardar. Mas, tem outras possibilidades também. Outra opção, essa para mim a menos factível, dentre todas que eu vou falar nesse vídeo, é de que Felipe Drogovic já está negociando com outra equipe para 2025. Titular? Reserva? Eu não sei. Mas, o que pode estar acontecendo é que negociações já estão em andamento e os principais patrocinadores do piloto brasileiro já não querem mais investir tanto na Aston Martin e estão acompanhando Felipe Drogovic nessas negociações. Isso não é raro de acontecer na Fórmula 1. Já aconteceu em diversos casos e pode sim estar acontecendo agora com o piloto brasileiro. Mas, como eu falei, dentre os cenários que eu vou apresentar no vídeo de hoje, é o menos provável. A última possibilidade é a silly season da Fórmula 1. Sim, eu sei, pessoal. A silly season normalmente começa em agosto, julho, terminando ali em setembro. Mas, nessa temporada, a silly season já começou. Tudo isso por conta do anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari, que deve abalar as estruturas, principalmente aí o rumo da Fórmula 1 nos próximos anos. Vagas devem aparecer, já que temos vários pilotos em último ano de contrato. Então, o que pode estar acontecendo agora já é o início de movimentação. Não estou dizendo, como anteriormente, que a XP ou a Porto já estão ajudando Felipe Drogovic a negociar com uma outra equipe. Mas, por conta das grandes possibilidades de mudança nessa temporada, eles devem estar à espera de alguma janela, alguma oportunidade que deve, sim, acontecer. Então, eles têm que ficar bem atentos logo de início de ano, porque, como eu falei, a silly season não está saindo mais em agosto, a série está saindo agora, para ficarem atentos a novas possibilidades. Porque, pessoal, a gente vai ver muita informação daqui para frente. Vai ter informação de começo de ano, que vai chegar na metade da temporada, que vai estar totalmente diferente. E essa informação de metade da temporada vai mudar muito para o final do ano. Então, a gente tem que ficar de olho. Se a gente aqui já fica apreensivo, estudando o que pode acontecer, imagina um piloto que busca oportunidade na Fórmula 1. Isso está sendo bem debatido, principalmente nos bastidores, e algo, sim, que pode estar acontecendo. Mas, dentre essas três possibilidades que eu joguei aqui, eu acredito mais na opção de renovação. Aconteceu alguma coisa ali, algum embrólio relacionado a valores, e eles já devem estar se acertando. Mas, agora, eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que Felipe Drogovic está esperando aí uma silicisa, alguma oportunidade, está negociando com outra equipe, ou é apenas uma questão de renovação? Lembrando que XP e Porto estão, sim, com o piloto brasileiro. Como eu falei no início do vídeo, informação oficial, informação passada pela assessoria de imprensa. Não mudou nada entre os patrocinadores do piloto brasileiro. Então, como eu disse, diga aí nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vamos discutir aí, sempre com aquele respeito, pessoal. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreva, aliás, no canal. E, também, se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela. E, também, se quiserem participar da promoção e concorrer à miniatura do Sérgio Pérez, vire membro a partir de 1,99, nos ajude no nosso trabalho. Querem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base? Então, venham com a gente. Se posicione, você também, no grid de largar. Um grande abraço, pessoal. E até mais.